A tristeza converte a alegria, pois ele muda qualquer situação. Ele é santo e capaz, ele é justo e fiel, sua palavra não volta atrás. O mal não pode vencê-lo, em suas mãos há poder, a seus filhos dá sempre o melhor. O mal não pode vencê-lo. O mal não pode vencê-lo.